O Jean-Pierre veio visitar aqui a Embaixada Bairrista, está na sala de cinema e a gente pensou o seguinte, vamos bater uma bolinha, jogar um videogame, partido de videogame com o Edu Santos aqui pela casa. Gosta muito de videogame ou Jean-Pierre? Gosta sim, até tenho videogame em casa, agora eu troquei, né? Então, jogo bastante também, jogo com meu irmão. Antes eu tinha o Xbox One, mas aí agora, como todos os meus amigos, como todos os meus amigos têm o PS4, aí eu preferi trocar. E o teu time na Europa qual é? É esse aí mesmo, o Liverpool? É o Liverpool. Por que é o Liverpool, Jean? Ah, porque eu já gostava muito do Liverpool, então eu gosto também muito de ver o Firmino jogando, eu gosto, apesar de não ser mais na posição, né? Sim, sim. Então, eu gosto muito, aí eu já me identifiquei já. 1x0 pra mim. Mané? Claro. Joga muito, né? Jogada de profundidade, né? Vamos pegar o VAR aí. Acho que vai dar 2x0. Vá, meu controle tá ruim, Silvio. Ah, é? É, Edu? Vai começar, não, não. Vá, meu controle tá ruim. Achei que deu. Tu acha que tá ruim? Tá sem pilha, tá sem pilha. Muito bom. Vocês levam o play pra concentração, como é que é? Sim. E os velhos jogam também ou não? Não, não. Quem joga é mais agorizado, assim, mas é eu ali, o Mateuzinho, o Everton, o Marlson. Os velhos ficam mais tranquilos no quarto, descansando. Quando fala os velhos que tu tá te referindo aqui, hein? Ah, o pessoal que... Tanto profissionalmente quanto de idade, eles já ficam mais reservados. O Renato não joga, não? Não, não. Vai, imagina dar um desse aqui na mão dele. Faltou o jogo, hein, Jean? Ah, um gol achado aí sem querer, mas faz parte. Jean, quais são os jogadores ou qual é o jogador, por exemplo, que atua na Europa que mais te chama a atenção, que mais gosta de ver jogando? Num atual momento, eu gosto muito de ver o Pogba jogando, né? É? É, eu gostava também de ver muito o Iniesta, o Xavi, quando jogavam no Barcelona. Mas num atual momento, eu gosto muito de ver o Pogba jogando, assim, porque eu olho pra ele, assim, e eu vejo, sabe, algumas coisas parecidas comigo. Tipo? Em questão de características, assim, da passada dele, a forma que ele joga, sempre de cabeça erguida, pelo fato dele não ser tão rápido, assim, também, mas ele, sabe, sempre tranquilo, sempre tentando propor o jogo, então eu me identifico muito com isso. Essa questão de não ser tão rápido, assim, é uma preocupação que tu tens, não? Não, acho que isso nunca me atrapalhou ou algo, porque a minha característica não é essa, entende? Mas minhas características são mais técnicas, então eu não me preocupo com isso. A única coisa que eu tento melhorar, que eu tento buscar, que é em relação à minha intensidade, né? Sim, sim. Isso é algo que pode ser melhorado, mas de resto, eu acho que não tem muito o que se fazer, a não ser o esforço, né? Sim. Então, em relação a isso, eu fico muito... não tem preocupação nenhuma. Qual foi o momento, assim, que eu disse... cara, eu consegui, eu cheguei. Primeiro, joga no Grêmio, que é um dos maiores times do Brasil, mas entre sair da base, sair da... para ir para o grupo principal, quando é que tu pensou assim, bah, cheguei? Acho que depois do Grenal desse ano, assim, não te digo nem que eu pensei isso, sabe, bah, cheguei, eu tive um pensamento comigo que foi, assim, olha, consegui mostrar o Jean-Pierre, sabe, Jean-Pierre da base, Jean-Pierre que quem já conhecia já falava, entende? Então... Sim, porque tu entrou numa fogueira, tu entrou num jogo pegado. Sim. Então, acho que depois, por tudo que rendeu, pela minha atuação que eu tive também, então, acho que depois desse momento eu falei, ó, tá chegando o meu momento. E eu já tinha me preparado também, não foi uma coisa que, ó, pô, caiu de paraquedas, caiu no meu colo e vai lá, já tava esperando por isso. Então, eu acho que... Foi um momento que eu parei e pensei assim, ó, tô no caminho certo, vou manter, vou continuar trabalhando, vou treinar mais, mais e... Deu certo, as coisas começaram a acontecer agora pra mim, mais que no final do ano. Fiquei muito feliz com tudo, sabe, por eu poder jogar mais tempo, pelo... Pela... Como que eu posso dizer? Pela confiança que o pessoal lá de dentro me dá, os atletas, os jogadores, todo mundo. Os jogadores, os treinadores, o pessoal da comissão. Então, eu fiquei muito, sabe, a gente se sente em casa porque eles dizem pra gente, ó, vocês podem jogar como vocês jogavam na base, não tenham medo de errar, só não parem a jogada, não, sabe, não sejam desleixados ou algo, deem sempre a vida. E isso que a gente leva da diferença de um profissional pra um, sabe, às vezes na base, que às vezes a gente tem, a gente age imaturo em algumas coisas. É, são coisas assim. O que que te emociona, o que que mexe contigo, não apenas no futebol, como na vida como um todo? É, é difícil falar da minha vida e não falar sobre futebol, né, porque desde os meus cinco anos eu jogo bola, né. Então, acho que a grande maioria das coisas estão sempre relacionadas ao futebol. Quando eu tinha oito anos eu fui pro Grêmio, então eu treinava quatro dias na semana, só não tinha treino na segunda-feira, então... Acho que é difícil, assim, algo que não me emocione, algo que não seja relacionado a mim, que não seja relacionado ao futebol. Então, muitas coisas já passaram quando eu era pequeno, só quem trabalhava era meu pai, que trabalhava no mercado, aconteceu dele, ele acabou se machucando, então a gente começou a passar por um momento difícil em casa, entende? E tudo isso foram coisas que, sabe, sempre, na nossa vida as coisas sempre foram difíceis, não que das outras pessoas não seja, cada um tem a sua história, mas eu digo que as nossas coisas sempre foram um pouco mais difíceis, teve situação da minha mãe ser assaltada também quando a gente tinha duas semanas que eu tinha comprado meu primeiro carro, entendeu? E ela entrou num momento de desespero, assim, que foram, sabe, coisas que marcam ela até hoje, hoje ela não consegue mais sair sozinha, assim, sabe, sem ver a hora de voltar pra casa. Então, teve situação que a minha casa pegou fogo, que foi quando eu tinha jogado contra o Fluminense, pelo profissional. Bom, vamos lá então, né? A gente saiu da sala de cinema aqui da Baixada Barrista e veio pra esse deck aqui, Jean-Pierre, pra seguir um pouco esse nosso papo, que vocês como família viveram uma situação muito complicada, que foi um momento em que incendiou a casa, né? Tu tava tentando chegar na casa, entrar na casa e ver que a casa tava incendiando. Isso foi no ano passado ou foi nesse início do ano? Não, foi no ano passado. No ano passado? Foi em agosto, eu acho. Em agosto. Como é que foi isso aí, cara? Não, é... Como é que foi enfrentar essa situação? Ah, tu tá ali, tu chegar na tua casa e tu vê que tu não tem mais nada, não é fácil, sabe? Tu vê que coisas que a gente tinha comprado com esforço, tu vê tudo, sabe, indo por água abaixo, porque a gente perdeu praticamente tudo. Acho que as únicas coisas que se salvaram foram as roupas, né? Então, no primeiro momento a gente fica perdido. É aquela pergunta de por que com a gente, entendeu? Por que, por que, por que e não acho uma resposta. Mas acho que a gente teve não só a nossa ajuda, mas teve a ajuda de outras pessoas também. É dos nossos vizinhos, da Tia Eliane que me acolheu, da Tia Anne que me acolheu também. Então, sabe, foi tudo um trabalho em conjunto dos atletas que nos acolheram. A gente viu que a gente não tava sozinho. Então, a gente fica, ao mesmo tempo que a gente ficou desesperado, a gente já ficou um pouco mais aliviado, porque no outro dia a gente já teve uma ajuda. Eram seis horas da manhã, já tava todo mundo lá ajudando a limpar a casa, ajudando a arrumar tudo. Por mim e pelo meu pai, a gente já tinha começado a limpar ali na hora mesmo que o fogo já tinha apagado, mas na hora do desespero, né? Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Com os jogadores se abraçando também. Sim, sim. Acho que eles ajudaram a comprar as coisas de dentro de casa, né? Eles fizeram uma vaquinha lá, ajudaram, pegaram o dinheiro. Então, foram momentos assim que ficam marcados, né? A tua vida como atleta profissional do Grêmio mudou radicalmente. Como é que tu lida, sendo um garoto, como é que tu lida com isso na tua cabeça? E qual é a tua projeção, expectativa para o que vem pela frente? Não, acho que em relação a isso eu lido muito bem, né? Tenho suporte da minha família também, suporte de todo o pessoal que trabalha comigo. Eu sempre manter os pés no chão, né? Porque assim como vem os elogios, vem as críticas, né? E as críticas quando vem, elas vêm pesadas. Então, sempre mantendo o pé no chão, porque acho que isso perto de onde eu quero chegar são coisas mínimas ainda, né? Então, procurar sempre evoluir, evoluir, trabalhar, focar muito. Não, sabe? Não perder o foco para se manter no caminho certo. Tu ouve as críticas? Tu lê o que se escreve de ti? Olha, às vezes assim, a gente está mexendo em redes sociais, às vezes a gente acaba vendo alguma coisa, sabe? Mas eu acho que as críticas, elas fazem parte, se é uma crítica que eu vejo que, pô, tem razão, sabe? Isso daí que eu estou lendo faz sentido, eu absorvo isso para mim, digo, vou procurar trabalhar nisso. Mas, às vezes tem muita coisa que fala que não aconteceu, entendeu? Então, a gente também não pode se apegar em tudo que a gente vê em relação a isso. Mas as críticas construtivas são sempre bem-vindas. Qual é a crítica que tu leva mais em conta? Em relação a que eu tenho que melhorar a intensidade. É uma crítica que muita gente fala de mim e eu não posso levar isso como, ah, o cara está querendo o meu mal, a pessoa está, sabe, está querendo me queimar ou algo, porque é uma coisa que eu também sei que eu tenho que melhorar. Não que eu não trabalhe para melhorar ou algo do tipo. Então, isso é uma crítica que eu levo como, sabe, um incentivo, ó, para ir num próximo jogo para dizer, ah, o Jean está melhorando, entendeu? Então, essa é uma das críticas que eu... E procura trabalhar isso? Claro, velho, no dia a dia, no treinamento, né, como tem em GPS, aí vai sempre controlando, sabe? Então, o pessoal também lá dentro do clube me ajuda muito. Então, vamos, vamos, treina forte, independente do treino que for, para estar sempre em um nível alto. Qual é a função, o tipo de movimento do meio para frente que tu mais gosta de fazer? Onde é que é a tua posição, diria? Preferida? Não, acho que... Porque hoje o jogador tem que ser muito eclético, eu sempre falo que o jogador é, digamos, seus movimentos são universais dentro de campo. Mas daqui a pouco, evidentemente, ele tem uma preferência pessoal. Ah, eu gosto sempre de pegar a bola de frente, né? Do meio ou pelo lado? Por mim, eu não tenho, assim, é que pelo lado, assim, pega a bola mais, como que eu achei, pega mais livre, mas tu tá mais longe do gol. Pelo meio, tu pega ela um pouco mais apertado, mas tu tá mais perto do gol, tu já tem uma opção de passe. É um movimento vertical. Já tem um movimento do chute, sempre buscando para frente. Então, eu procuro sempre me posicionar ou de lado, até o Renato que cobra bastante isso, né? Para eu me posicionar de lado, para não receber essa bola de costas. Porque eu domino ela de lado e já tem um jogo de frente para mim. Então, eu gosto de ficar mais ali por dentro, assim. Sim. Eu diria assim, ó, te acompanhando, que para mim, tu teve dois jogos emblemáticos, assim, para efeito de afirmação. Que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, no ano passado, lá em novembro. O Grêmio perdeu de 3 a 2, mas que fosse o melhor jogador em campo, jogou muito. E o clássico Grenal, especialmente, desse ano. Quando, em determinado momento, o Renato te chamou para entrar no jogo, uma surpresa, talvez, para muita gente, exatamente no lugar do Luan. Quando o Renato te chamou ali, neste jogo que foi emblemático, porque tu entraste muito bem, o que passou pela tua cabeça? De um primeiro momento, é, quando o pessoal começou a falar, Jean, Jean, eu olhei assim, falei, eu? Porque até então não tinha jogado, né? Sim, o pessoal, no caso, te chamando. O pessoal, os atletas, é, porque como eu estava quase lá por último, lá, aquecendo, e eles falaram, Jean. E eu falei, eu? E assim, vamos, né? Chegou a oportunidade, né? Ela não tem, o negócio é estar pronto. É, então, cheguei lá, sentei, ele conversou comigo, ó, me passou as instruções e falou pra mim, joga, arrisca, sem medo. Que, e eu sempre tive isso na minha cabeça, é, porque eu acho que alguma, as coisas que sempre foram fortes em mim, é, personalidade, que eu tenho, uma coisa muito forte, sabe? Então, ó, chegou o meu momento, tenho que, que agarrar a oportunidade, ainda mais num jogo desses, né? Não, não podia deixar passar batido por mim, por tudo que eu já tinha feito, por tudo que eu já tinha trabalhado. Então, eu pude agarrar com as duas mãos, é, por mim, eu estaria jogando aquele Grenal até agora, que estava muito bom, estava gostoso de jogar. Então, foi um momento de, de muita felicidade. Se houve esse momento emblemático, sob o aspecto positivo, Grenal, houve um momento ruim no início da temporada. Quando o time de transição, em que você estava com o time, foi usado no Campeonato Gaúcho e não saiu bem. E aí, aquilo fez com que, daqui a pouco, a possível aposta em garotos do Grêmio, talvez não tivesse que ser feita, porque, em última análise, eles não deram resposta ali. Tanto que tu voltou, se não me engano, pra treinar em Alvorado, uma coisa assim, ou, enfim, saiu do grupo principal. Ali, o que que tu sentias? Que daqui a pouco a tua carreira podia estar sendo interrompida? Não, é lógico que a gente tinha uma expectativa muito grande, né, pra aquele início de gauchão. Acho que todos nós pensávamos que, ó, esse é o momento da gente poder aparecer, da gente, sabe? Mas ninguém pensando, ó, eu quero aparecer mais que o outro. A gente pensando em grupo e, infelizmente, as coisas não deram certo. É, todo mundo teve que dar um, dois passos pra trás, pra depois poder tocar, seguir em frente. É, eu voltei pra transição, fiquei lá treinando, é, teve dias que eu treinava eu e mais dois. E eu fiquei, acho que, o quê, acho que quase um mês, assim, sabe? Foram momentos bem, bem difíceis pra mim. E era difícil enfrentar isso? Ah, era difícil, mas eu não, não, não podia fugir, né, não posso também, é, quando vinha, primeiro, primeira dificuldade eu queria fugir, né, então eu enfrentei ela, é, depois começou a ter mais a sequência de jogos, começou a ter os momentos de, pra aparecer, teve o brasileiro de aspirantes que também pude jogar, Galchão Sub-20, que a gente chegou na final também. Então, tudo isso que eu passei, todos esses jogos depois que eu joguei, que me trouxeram de volta pro profissional. Quer dizer, aos poucos, depois, superando esse momento ruim pra voltar. É, exatamente, eu passei uma borracha naquilo que tinha acontecido no começo do Galchão, porque acho que, na nossa vida, podem vir a acontecer isso mais outras vezes e a gente não pode viver só de derrota, não pode ficar vivendo do passado, a gente tem que, tem que seguir em frente. É, igual quando o time é eliminado, tu não pode ficar remoendo aquilo, tem que seguir em frente. Então, foi o que eu fiz e que deu certo, né. Como é que é a tua relação com o Renato? Não, é, é muito tranquilo, é, não, sabe, ele, pelo fato dele já ter jogado também, dele já ter passado por esse processo de base pro profissional, ele, ele sabe como lidar com a gente, ele nos dá as dicas, ele sempre procura, ó, vocês estão em casa. Mas, é, é aquela mesma coisa do, que os atletas dizem, né, joga, arrisca, faz o que vocês quiserem, pega a bola na área, um pra um, mano a mano, vai dentro do cara, vai, pode perder a bola, só não desiste, não para na jogada, não para na jogada, não mostra que tu não, sabe, não tem que competir com os caras, tem que brigar com os caras, eles só pedem isso, comprometimento, né. Sim, sim. Só isso que eles pedem. O Renato usa muito com vocês os exemplos dele? Não só com nós, né, acho que até com os mais velhos, né, ele gosta, ele gosta de brincar muito, né, em relação a essas coisas, então, porra, quando ele começa é difícil de segurar. Pô, sabe que o Renato jogou demais, né, pra te dar uma ideia, assim, vou contar uma experiência que eu tive com o Renato, né, o Renato gostava da festa, que era um negócio, às vezes, ele seria quase direto. Um dia eu estava às nove da manhã no Olímpico, cheguei antes do Renato, aí o Renato chegou, desceu do carro, de óculos escuros, passou por mim, disse assim, vem, fica, dá uma olhada nas minhas bochas, e só levantou os óculos, assim, e eu olhei, eu digo, ó, a noite foi forte, hein, meu velho, e ele foi, aí ele riu, porque ele faz isso, e foi pro bestiário. Só que é o seguinte, isso era normal do Renato, só que depois, na partida de futebol, ele destruía. Sim. Não, acho que, hoje em dia, isso já é um pouco mais difícil, né, acho que o pessoal tem mais um cuidado com o corpo, tem muita gente que faz dieta, faz... Mas ele cobra isso? Claro, eu acho que... Aí ele diz, ó, eu fazia, mas não quero, mas... Em relação à época que ele jogava, pelas histórias que eu escuto, é muito diferente da pessoa que ele é hoje, né, ele até se preocupa, ó, percentual de gordura, tudo, massa muscular, ele bate muito em cima, sabe, dieta, Ele é um cara muito, muito rigoroso com as regras, mas é o correto, né, então, só tem essa diferença de quando ele era jogador, mas ele entende, entende a gente também. Bom, tu acompanha, eu há pouco usei essa expressão aqui, o futebol vivido de uma maneira universal, quer dizer, tu joga no futebol brasileiro, mas acompanha tudo que acontece na Europa. Sim. E tem alguns modelos de jogadores que te chamam a atenção, qual é o modelo de jogador que te chama a atenção jogando na Europa? Ah, no atual momento é o Pogba, né, como eu gosto... Porque eu me identifico muito com o jeito dele jogar, né, a zona de campo que ele joga também, que ele gosta de estar sempre com a bola, ele gosta de fazer o time jogar, E é o que eu gosto também, né, então, eu vejo ele jogando, eu me enxergo ali, procuro um dia também chegar num nível como ele tá, e é um cara muito, que eu gosto muito dele. O que que tu aproveita, porque ele aparece na área, por exemplo? Sim, é, isso é algo que eu não tenho muito característica, eu gosto de chegar mais por trás. Mas, tanto o Renato, quanto até os outros, pela posição que eu jogo, eles dizem, ó, entra na área, entra na área que tu vai fazer gol. Até quando eu tava na transição, o Thiago Gomes, treinador que chegou ali, ó, te chamou pra conversar e falou, pode manter o jeito que você gosta de jogar, mas vamos trabalhar pra entrar na área que isso vai te ajudar, e me ajudou muito, eu fiz gol em todos os jogos que eu joguei pela equipe de transição, e eu gostei também, né, fazer gol é bom, né, então, eu aderi a isso, agora também tô trabalhando no profissional. Tu diria, então, que a tua preocupação como profissional, em termos de buscar o aprimoramento, é na questão da intensidade e na questão de entrar na área? Isso, em relação a isso, que são coisas que eu sei que faltam ainda pra mim, não que nas outras eu já esteja pronto, mas eu já tenho, sabe, tenho o sentimento do que eu preciso melhorar, então, busco intensidade pra mim entrar na área, são coisas que estão faltando ainda pra eu poder evoluir cada vez mais. Dos jogadores, quem é, quais são os jogadores, ou qual é o jogador que tem muita influência, que conversa muito contigo e te orienta? Não, acho que o que mais tem influência em relação a mim, assim, que mais conversa comigo é o Maicon. O que que ele te diz? É, desde que eu subi, ele me abraçou e tal, ele falou, ó, fica tranquilo, porque tu tá em casa, fazer o sentimento em casa, porque o pessoal também, o grupo é um grupo bacana, né, não tem vaidade, o pessoal abraça a gente que vem da base, porque às vezes as pessoas pensam, pô, são jogadores mais velhos, não vão aceitar os jogadores. O próprio Douglas, é, muitos jogos eu tava jogando, ele chegou pra mim e falou, ó, te posiciona assim, vai lá, se der a risca, sabe, que ele poderia não me dizer nada, mas ele, tu vê que ele tá querendo te ajudar, então, são os dois principais, sim, que me ajudam muito, né, o próprio Luan também, é, como, é a mesma função, então, sempre quando ele tá no campo ali, que eu tô treinando, alguma coisa, faço alguma jogada, ele conversa comigo, então, mais esses, esses três jogadores aí. Muito bem, e a tua relação com o presidente Romildo Bolzão, como é que é? Não, é, é muito boa, eu vejo pouco presidente, né, mas quando eu vejo, eu tenho um carinho por ele também, porque ele sempre conversou comigo. Já teve o gabinete dele, não? Não, ainda não, mas ele sempre conversou comigo, né, ele sempre, ó, fica tranquilo, porque eu gosto muito de ti, acredito em ti, então, ele sempre me deu toda a confiança dele. Como é que tu define esse ano de 2018? Esse ano, por tudo que aconteceu, eu defino como um ano muito especial, né, da forma como começou e da forma como, como tá terminando, que são situações totalmente opostas, né, então, é, tudo, eu levo como aprendizado e eu sigo trabalhando e já, já, mais preparado pro próximo ano. Bem a temporada, teve percalços no início da temporada, agora terminou muito bem e é, quem sabe, a principal aposta do Grêmio para a temporada de 2019. Antier, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade aí. Sucesso sempre. Obrigado.